Chuvas no Nordeste, olá amigos! Previsão de chuvas para o Nordeste nesta tarde de quarta-feira, vamos lá! Três da tarde de hoje, chuvas especialmente no noroeste do Maranhão, fronteira com o Pará, bastante chuva nessa região, ao norte do Maranhão, norte do Piauí e alguma chuva espaça no centro do Maranhão, 16h, 17h, 18h, ainda chove de forma espaça no Maranhão, norte do Ceará e do Piauí, chuvinha bem passageira e aparece no Nordeste da Bahia alguma chuva. Dez da noite, ainda chove no oeste do Maranhão e também no leste, próximo à Teresina. Duas da manhã, já da quinta-feira, começa a chover no litoral próximo a Maceió. Às três da manhã, Salvador recebe chuva, ainda chove, se espalhando na região do litoral de Salvador, às quatro da manhã, ainda no litoral entre Alagoas e Segipte. Olha só, uma área de bastante chuvas, desde o sul de Alagoas até o sul da Bahia. Possibilidade de chuva nesta manhã, de quinta-feira, amanhã, seis da manhã. E chuva na fronteira entre Piauí e Maranhão, na sua parte central. Seis da manhã da quinta-feira, amanhã. Sete horas, oito, nove. Nove, ainda chove em todo o litoral, desde Maceió até Salvador, chegando ao sul da Bahia. Chuvas espaças, né? Chuvas fraquinhas, mas já é alguma coisa. E no Nordeste do Maranhão. Opa, desculpa. Vamos lá, a gente estava às oito da manhã, nove, dez, onze, doze, treze horas. Chove no interior do Alagoas e no centro-sul do Maranhão. Quatorze horas da quinta-feira. Vejam, há presença de umidade desde Recife até Salvador, às quinze horas de amanhã, quinta-feira. Essa região recebendo bastante umidade. E Maranhão também chovendo. Vamos para quinta-feira, amanhã, a partir das quinze horas, dezesseis. Ainda chove no leste do Nordeste, dezessete, dezoito. E aí, dezenove horas, sete da noite de amanhã, quinta-feira, nordeste da Bahia. Previsão de alguma chuva. Oeste baiano, ainda chovendo. Vinte e uma horas, vinte e duas, vinte e três. E aí, meia-noite. Meia-noite de quinta para sexta. A sexta-feira, vamos lá. Sexta-feira. Duas da manhã, já chove em Juazeiro do Norte, sul do Ceará. Três da manhã, aparece uma chuva no sul do Ceará. E continua chovendo no sul do Ceará. Quatro da manhã, melhora em Aracaju. Cinco, seis. Vejam. Na sexta-feira, pela manhã, novamente volta a chover na região do Aracaju até Salvador. Sete da manhã, oito, nove, dez. Então, na sexta-feira, chegando novamente. Umidade ao Norte do Ceará, Fortaleza. Chuvas que se desprendem da zona de convergência intertropical. Chuva no sul do Piauí também. E Aracaju, às dez horas da sexta-feira. Onze, doze. Meio-dia, melhora bastante aqui no sul do Piauí. Chegando a Balsas, no Maranhão também. Treze horas, quatorze. Quinze. Quinze horas da sexta-feira, bastante chuvas isoladas no sul do Maranhão. Um ponto e um aqui no Agreste da Paraíba. E no sul do Ceará. Dezesseis horas, dezessete, dezoito. Chuva no Agreste de Alagoas. Extremo oeste de Pernambuco também. Um ponto de chuvas. E aí, finalzinho da noite da sexta. Bastante seco. E nós vamos agora para o sábado. Vamos ver o sábado. Previsão no Nordeste. Uma da manhã, duas. E aí, o sul do Ceará. Interessante. Sempre havendo algumas chuvas nas madrugadas. Região do Juazeiro do Norte. No sábado, quatro da manhã, previsão novamente de ocorrer chuva. No centro do Piauí, alguma chuva isolada. E no sul do Maranhão. Dez horas do sábado. Volta, chuvas espaças no centro-sul do Maranhão. Uma da tarde, Aracaju com chuva. Norte do Ceará, alguma chuva isolada também. 14 horas, 15. 15 horas do sábado, 3 da tarde, melhora. No sul do Ceará. A parte mais oriental do Piauí. Centro oriental. Norte da Bahia, alguma chuvinha. E sul do Maranhão. Às quatro da tarde, chuva em Segipte. Nordeste da Bahia, o Ceáuba, né? Centro oriental do Piauí. Norte da Bahia. Chuva interessante aqui, bem no ponto noroeste do Maranhão. Chuva intensa. E aí nós vamos, sete da noite do sábado. Continua chovendo no sul do Ceará. Região de Juazeiro do Norte. No centro do Maranhão aparece uma chuva. Centro-norte da Bahia, alguma chuvinha se passa. Oito da noite ainda, no sul do Ceará, chuva. Do sábado. Chuva próxima a Irecê, no centro da Bahia. Nove da noite, do sábado. Dez da noite, volta chovendo no sul do Ceará. E oeste, pernambucano. E aí, meia-noite, de sábado para domingo. Extremo sul da Bahia começa a receber alguma chuva. Teixeira de Freitas se aproximando de Porto Seguro. E aí, chuva no litoral de Pernambuco. Abaixo de Recife. Também no interior. Forte abraço a todos. Curta nosso vídeo. Se inscreva no canal. Comente e compartilhe. Um forte abraço. E até o nosso próximo encontro.